E agora vem aqui que eu quero falar de um produto especial. A marca número 1 do mercado, Rexona, inova mais uma vez lançando a linha Stay Fresh, com a combinação das maiores tendências de ingredientes naturais e a proteção 48 horas, que você já conhece, né? Além de trazer a versão bambu e aloe vera em uma nova embalagem, muito mais moderna, e a mesma fragrância que a gente adora, a marca lança mais duas novas fragrâncias exclusivas, pomelo e verbena, flores brancas e lixia. E olha só que bacana, gente! São os primeiros desodorantes do mercado com poder antioxidante, para prolongar a sensação de refrescância o dia todo. E as embalagens estão um sucesso, as fragrâncias são uma delícia, e dão aquela sensação de quando a gente acaba de sair do banho, durar o dia inteiro. Então, estão esperando o quê para conferir? Rexona Stay Fresh!